Fala gurizada, tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo. Olha, caindo a noite, chegando em Porto Alegre. Tá bonito o céu, não sei se a GoPro vai pegar tão bonito quanto tá, mas tá bem bonito. Cara, eu ia falar sobre algo muito triste que aconteceu, mas assim ó, muito triste. Algumas pessoas vão me entender, mesmo as pessoas que não passaram por isso vão me entender. Cara, eu consegui perder uma GoPro, e aí eu disse que as pessoas que não passaram por isso vão conseguir me entender, inclusive as pessoas que não tem uma GoPro vão conseguir me entender o quão... Perda essa situação, porque uma GoPro é cara, não é... Não é um negócio que... Ah, é de boa, depois compra outra. Não, GoPro, é caro, velho. Ó, vamos ver se essa pessoa sabe fazer... Não sabe, né? Não sabe, não sabe. É, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Mas a GoPro é cara... E... Bom, eu consegui perder a GoPro, ainda bem que era a GoPro White, não era a Hero 9, que é essa que eu tô gravando o vídeo aqui agora. Se fosse essa, cara, eu ia estar muito chateado. Mas não, foi uma... A GoPro Hero 7 White. E... Putz, velho. Cara, assim ó, eu coloquei ela num... Num suporte, na pedaleira da minha outra moto. Ela pegava um ângulo bem legal. E eu comprei um... Um adaptador, um suporte pra colocar ela ali. Cara, eu comprei esse suporte específico pra fazer isso. Um suporte muito robusto, cara. Comprei da China, mas assim ó, muito robusto. Era a peça toda em alumínio. O outro que eu tinha era todo em plástico. Esse, aí obviamente quebrou, né. Porque pra prender, tu... Olha aí. É... Rave. Pra prender em algum lugar, tu aperta bem, né. Pra... Enfim, não correr o risco de perder. Ah! E... O tipo, acho que ele não aguenta. Depois de um tempo, tô usando com a vibração e tal. E apertando, ele quebra, né. Aí eu comprei de alumínio. Pensei, barra, esse aqui não vai quebrar. Não vai ter risco de eu perder GoPro. Não vai ter risco de nada, né. Cara... E ficava bem preso. Mas assim ó, bem preso. Pensa num negócio que ficava preso. Ele era parafusado. E aí... Parafuso Allen. Cara, assim ó. Não, não tinha. O negócio era... Era de verdade. Só que... Pá, mano. Tu vai deixar eu passar e aí tu vai ficar me empurrando. Depois... Vamos, gurizada. Eram dois parafusos Allen. E dava pra arrochar. E eu arrochei eles. Bem presos. Testei antes de sair de casa. Tudo. Olhei. Tava tudo certo. Bem firme. Bem... Tudo. Só que... Com a vibração da moto. Esses parafusos. Eles iam soltando. E eu... Eu andei uns 40 quilômetros até o posto. Andei mais uns 10 pra ir até um lugar. Desce pra voltar até esse posto. Quando eu parei no posto que eu fui sair de novo. Eu pensei. Ah, vou ligar a GoPro agora. Cadê a GoPro? Eu tinha perdido a GoPro já. Há muito tempo. Até tentei, cara. Tentei nesse intervalo de 20 quilômetros ali. Que eu fui de um ponto ao outro. Do posto. Eu tentei encontrar assim a GoPro. Mas não teve jeito, cara. Não teve jeito. E assim... Nesses 40 quilômetros que eu levei de casa até o posto, meu... Sem condições de tentar achar a GoPro por ali, sabe? Porque começa que é na BR. Depois... Que na BR eu não andei muito devagar, não. E aí, cara... Vai, meu... Ah, tu vai parar também. E aí... Tipo assim... A GoPro é desse tamanho, sabe? Cara, a GoPro é... Sei lá... Eu não sei exatamente se é tipo 5x7. É, é pequena. É um negócio pequeno. A GoPro é isso aqui assim, ó. É isso aqui assim, ó. Olha a lenta. Olha a lenta. Puxa. Vai morrer. E aí, cara... Tipo assim, a 100 por hora. Imagina a GoPro se soltando a 100 por hora. E foi suporte, foi GoPro, foi todo mundo ir embora. Tipo, o suporte desprendeu mesmo, sabe? Então... Ah, cara... Foi bem... Bem triste, assim. Perdeu a GoPro. Era um negócio que... Cara... Antes eu amarrava as GoPro com arame. Até fica a dica aqui pra quem põe suportes alternativos ou em lugares diferentes. Cara... Prende a GoPro com arame, com uma borracha, com uma corda, com uma fita, enfim. Qualquer coisa. Que se o suporte quebrar ou alguma coisa acontecer com ele... Tu não perde a GoPro. Porque, cara... Uma GoPro tá caro. Nossa, esse que tem do lado aqui não é uma moto dois tempos. É um Peugeot. Que deve estar só com dois cilindros funcionando pelo barulho. Prende a GoPro, cara. Põe uma fita, uma corda, um arame, um elástico. Eu prendia com arame antes. E aí sempre ficou bem preso, assim. Apesar de que nunca tinha caído nenhum suporte. Ficava... Ficava bem preso, sabe? Com o arame. Fica legal. Tipo assim, legal que eu digo no sentido funcional da coisa, né? Fica bacana. Só que aí... Bah, se tu vai tirar a GoPro e aí tu vai botar o suporte de outro lugar e tal... O arame fica meio cagado, sabe? Sei lá, tem que ficar remanejando o arame. Mas enfim... Cara, amarra a GoPro em algum lugar. Amarra o suporte. Faz alguma coisa. Prevendo que aquele suporte, por mais que muito bem preso, ele vá cair. Que daí tu tem uma segunda segurança. Eu... Eu como sempre botei arame, sempre amarrei e nunca deu nada. Eu pensei... Ah... E com aquele negócio de parafusar do jeito de estar, tava muito forte. Pensei, não vai dar ruim. Não vai dar problema. Mas deu. Deu e não foi legal. Olha só essa bis, cara. Fiquei dois dias sem usar ela. Já tá com a lenta dela toda cagada. Sendo que ela tá... Olha aí. Mas é isso, gurizada. Cuidado, não percam suas GoPros. A GoPro 11, que foi lançada agora, tá R$4.500. Já viu, né? Já viu a GoPro que tão cedo eu não vou ter, né? R$4.500 é mais caro que um pneu. Tu compra um pneu e mais um monte de coisa. Mas é isso. Falou, gurizada. Cuidem das suas GoPros, porque vai ser bem triste se tu perder uma. É nóis. Até o próximo vídeo.